Infelizmente, a jovem rolimorense Carla Ariane Cordeiro Muniz, de 28 anos, foi diagnosticada em agosto do ano de 2019 com câncer maligno no olho. De imediato, deu início no tratamento. Em novembro de 2019, realizou uma cirurgia para remoção do tumor. Porém, começou a sentir fortes dores novamente na órbita ocular esquerda. E então foi constatado que a doença havia retornado de forma mais grave. Desde então, está sendo realizada uma campanha solidária em prol da jovem Carla Ariane, para dar continuidade ao tratamento e também para realizar uma nova cirurgia. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com sua mãe, a senhora Edma Dubraga Cordeiro Muniz. Ariane se encontra em Vitória, Espírito Santo, realizando tratamento e precisa com urgência ser submetida a uma cirurgia, que custa aproximadamente 100 mil reais. A família pede encarecidamente ajuda a quem possa ajudar pela causa e contribuir, pois no momento não há previsão de vaga no SUS, devido ao reflexo da pandemia existente. Quem quiser contribuir, pode depositar na conta Banco do Brasil, agência 1406, dígito 0, conta corrente 8.044, dígito 6, PIX 703-901-186-72, em nome de Edma Dubraga Cordeiro Muniz.